Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUZ. Galera, na hora que eu lancei essa hashtag, empreste seus jogos, postei nos grupos. E aí, galera, vamos lá, vamos ser solidários. Muita gente vai... Como assim? Emprestar meus jogos? Outras pessoas vão botar os jogos. Ai, meus jogos. Galera, vamos lá, né? Queria falar um pouquinho sobre isso daí. Ninguém vai destruir seus jogos, você pode ser solidário, você pode emprestar. Depois da vinheta, eu vou falar mais sobre isso aí. Roda aí! Esse episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acessa lá, guilda.store. Bom, primeiro lugar, galera, você não vai emprestar o seu jogo pro Tasmania, né? O cara vai pegar o jogo e vai destruir tudo. Não é assim, né? Pra quem que você vai emprestar o seu jogo? Pra aquele seu primo, aquele seu tio que já jogou com você, que você sabe que vai tomar cuidado, certo? Você vai emprestar pra aquele seu amigo, que às vezes é do seu grupo de jogatina, né? Que curte jogar, mas de repente não é a pessoa que tem o costume de comprar e colecionar jogos. Às vezes até aquele seu amigo que tem alguns jogos, mas, poxa, quer diferenciar, né? Às vezes os jogos que ele tem já cansou, né? Que é uma coisa nova e tudo mais, né? Então, gente, não é emprestar pra qualquer um, é emprestar pra pessoas que você conhece. Você não vai botar lá um anúncio lá na internet. Ó, quem quiser jogo, pode pegar aqui que tá valendo, pega qualquer coisa. Não é isso, é você emprestar pra pessoas que você sabe, né? Que você conhece, né? Que você tem aí um contato. Se quiser abrir isso daí, né? Mas, ok, né? Mas, é aquela coisa, se a gente tiver o nosso circulozinho aqui, ó. Pra quem tá em volta da gente, a gente tentar deixar o mundo melhor. Se todo mundo fizesse isso, nossa, já seria excelente. Então, gente, vamos tentar melhorar esse mundinho que tá em volta da gente, tá? Outra coisa, ah, será que essa pessoa vai ter os cuidados e tudo mais, né? Olha, se você quiser, faz umas regrinhas, né? Imprime, coloca dentro da caixa, de repente, ou coloca junto, né? Coloca assim, olha, alguns cuidados recomendados, né? Olha, limpe a mão, passe o álcool em gel antes de lidar com o jogo. Pra todo mundo que tiver, evite apoiar copos, né? A gente aqui no canal, a gente brinca com isso, né? A gente tem o cuidado, eu tenho cuidado com meus jogos. Mas não é nem por isso que eu não vou deixar de emprestar ele pros meus amigos, né? Pras pessoas que eu conheço, né? Então, qualquer coisa, manda ali as instruções escritas mesmo, né? Pra pessoa olhar e falar assim, nossa, que legal, o cara tá me emprestando o jogo. Tá me pedindo pra ter certos cuidados com esse jogo. Vou fazer isso, né? Por que não? Você tá ajudando a pessoa, não tem por que a pessoa fazer isso com o seu jogo, né? E outra coisa, você não vai emprestar qualquer jogo. Acredito que muita gente aí tem uma coleção, às vezes, de... A gente vê as estantes ali, né? Normalmente são mais de 20, 30 jogos. No meio desses jogos, tem jogos pequenos, tem jogos mais família, tem jogos que tem materiais que, às vezes, não estragam tanto, né? Então, por exemplo, se você tem ali um Story Coupes, você pode emprestar tranquilo ali pro seu amigo que tem uma criança que não vai estragar os seus dadinhos, né? Então, às vezes, aquele party game, aquele jogo mais contraído, ali um Ticket to Ride, né? Um Istambul, né? Jogos ali mais família. Normalmente, o cara que vai querer pegar o seu jogo emprestado não vai querer pegar a sua versão ultra super exclusiva do Kickstarter que o cara precisa praticamente de uma mudança pra poder pegar o jogo na sua casa. Não é isso, né? Então, gente, é aquela coisa. Você pode escolher os jogos que você vai emprestar, você pode escolher as pessoas que você vai emprestar, né? Mas o que eu acho que é importante é a gente tentar aderir aí a essa campanha, né? Porque é uma forma da gente tentar melhorar a saúde mental de quem está à nossa volta, né? Já comentei em outros vídeos aí, passei aqui uma quarentena sozinho, né? Nossa, um dos meus grandes companheiros foram meus jogos, né? Eu gosto de jogar solo, botava eles na mesa, aquilo ali era o momento que me dava aquela relaxada no final ali do dia, tudo mais. Todo dia tentei pegar um jogo diferente. Quando eu tinha mais tempo, às vezes no final de semana pegava um jogo mais complexo. Quando estava apertado, pegava um joguinho mais rápido, né? Mas isso daí não precisa ficar com a gente. Galera, olha pra nossa estante. Tem muito jogo que pela quantidade de jogadores a gente não vai conseguir jogar agora. Mas às vezes o seu amigo sim, né? Tem muito jogo ali que está parado, né? Será que isso aí não pode estar ajudando alguém? Então, galera, pensem nisso, tá? Eu sei que todo mundo aqui gosta da coleção, gosta de ter cuidado, às vezes tem um certo ciúme e tal. Mas, ó, vamos parar um pouquinho do mimimi, vamos ter o cuidado, mas não vamos deixar a solidariedade de lado. Certo, galera? Então é isso daí. Um abração e espero aí que vocês entrem nessa campanha. Até mais! Tchau! E aí Tchau! E aí